No vídeo anterior nós falamos sobre pele clara e pelo loiro. Agora eu vou falar sobre depilação a laser para pele negra. A depilação a laser para pele negra é uma discussão de longa data e hoje nós vamos tirar todas as dúvidas. Vamos desmistificar muitas coisas. Fala aí Daniel. Olá, eu sou Daniel, diretor de conteúdo aqui da VitaClean. Também cuido da parte do marketing e atendimento ao cliente e as principais dúvidas que eu quero trazer aqui para esse time de comentaristas, a Bruna, nossa responsável técnica, e a Dani, diretora aqui da clínica e sócia. Bruna, depilação a laser para pele negra é possível? É recomendado? Tira essa dúvida para nós, Bruna. Sim, é possível. Isso é um mito de que peles morenas, negras, não podem realizar o procedimento de depilação a laser. A tecnologia avançou muito, mas principalmente o conhecimento acerca desse tema. Os profissionais hoje estão com mais prática clínica e conhecem muito mais sobre essa tecnologia para poder entregar os resultados. Então, a pessoa que quer fazer, a pessoa pensar, tem medo de queimar, tem medo de manchar, tira isso da cabeça, tá? Porque com certeza você consegue ficar sem seus pelinhos. Então, Bruna, existem três tipos de laser, certo? O Alexandrite, o diodo e o laser NDAG. Nós falamos disso no vídeo 1 da nossa série de vídeos sobre depilação a laser. Qual que é o indicado para pele negra? Então, né, dentro do que existe hoje de tecnologia a laser, o mais indicado é o comprimento de onda NDAG, que é o 1064. Esse é o perfeito para pele negra, tá? A pessoa vai ter resultado e com segurança. O laser de diodo também pode ser utilizado na pele negra, tá? Mas de primeira escolha a gente fala do NDAG com resultados fantásticos. E quantas exceções, mais ou menos? Então, por se tratar, né, de uma pele morena, negra, que o tom é muito parecido com o tom do próprio pelo, para o laser saber que ele está pegando exatamente o pelo e não se confundir com o tom da pele, a gente usa frequências mais baixas, energias mais baixas. Consequentemente, o número de sessões é maior também. Então, podemos falar aí de 8, 10 até 12 sessões de tratamento. E quais os cuidados da pele negra com a pele clara? Porque as pessoas acham, têm uma ideia que a pele negra é uma pele mais resistente, mais forte. E aí, dentro das salas de estética, no dia a dia, a gente percebe que não é bem essa informação. É. Os cuidados são os mesmos, tá? As mesmas recomendações para a pele loira, para o moreno... O protetor solar. O moreno, claro. Exatamente, tá? A pele é um órgão, acima de tudo. A gente tem que ter muito cuidado. Ele é o nosso órgão de proteção, regula a nossa temperatura. Então, protetor solar, antes de tudo, né, cuidar com essa exposição solar. Não é porque já tem uma melanina natural que pode se expor ao sol. Sim, exato. Tá? Então, tem que ter os mesmos cuidados. Então, tá. O laser, então, para ficar claro para a nossa audiência, ele procura melanina. Exatamente. Como essa pele tem mais melanina, a gente tem que baixar um pouquinho a frequência para que ele não pegue a melanina da pele. É isso, né? Exatamente. Tá. Então, e Dani, então, assim, já que a pele tem mais melanina, é um indicativo que vai doer um pouco mais essa seção para essa pessoa ou não? Tem nada a ver? Não, necessariamente. O resultado, talvez, para uma pele que tem uma pele clara como a sua, com pelo castanho escuro, seja muito mais rápido do que uma pessoa com a pele clara ou, no caso que a gente está falando aqui, pele negra. Porque, no meu caso, ela pode aumentar a potência e aí o laser não vai confundir porque não tem a melanina da pele, né? Vai pegar a melanina da pele, é isso? A gente, o que é importante a gente falar? Quando a gente fala de pele, e a gente está falando de pele negra agora, mas a doutora Bruna pode até se posicionar melhor porque ela tem a prática clínica e a equipe que trabalha dentro da nossa clínica, eles têm muita experiência com relação a isso. A gente está há muitos anos no mercado com relação a laser. E o Brasil tem essa miscigenação de raças. Então, a gente faz todo um acompanhamento, porque eu preciso saber, às vezes a pessoa tem uma pele que engana, ela toma sol e ela fica vermelha, ou ela toma sol e ela bronzeia. Então, tem toda uma investigação em cima disso. Quanto mais escura a pele for, por exemplo, uma pele indiana. Nós tratamos pele indiana e temos vários casos assim. Demora mais, o tratamento é mais lento, o pelo é mais espesso. Então, assim, cada cliente é tratado de uma forma diferente. Então, assim, a pele negra, ela exige, sim, um cuidado maior. O resultado é um pouco mais longo, tá? Porque a gente tem que acompanhar de uma forma diferenciada, certo? Mas hoje, sim, existem tratamentos, como a doutora disse, eficazes para pele negra. Antigamente, era um pouquinho mais complicado. A pessoa chegava no consultório, ó, não tem muito o que fazer, vai ter que ir embora. Então, ficava frustrada ou frustrado, mas hoje não. Hoje, a gente já consegue ter tratamentos extremamente efetivos para pele negra. É que os lasers, né, Bruna, para a audiência entender um pouquinho, e eu, como diretor da empresa, posso falar bastante sobre isso, a tecnologia, ela vem cada vez aumentando. Então, assim, não vamos deixar muito técnico, mas, assim, o laser, ele tem um pulso menor, um pulso maior. Explica um pouquinho o que tem acontecido ultimamente, em 2019, 2020, nos lasers, para ajudar esse público a esses casos específicos. Lógico, a fabricante lá atrás está preocupada em fazer tecnologia, desenvolver tecnologias para chegar e atender a todos os públicos. E o que você tem visto hoje de novidade no Alexandrite, no Diodo, que está sendo colocado aí no mercado, que a clínica já tem, mas que outras clínicas também podem ter aí no mercado? É, o que a gente vê hoje nos melhores aparelhos, né? Vamos pensar no que existe de melhor hoje, a nível mundial. Aparelhos que têm ponteiras muito refrigeradas. Importante isso. Aquela ponteira bem geladinha, que vai trazer conforto para quem está recebendo, e vai fazer uma proteção da pele. Então, quanto mais o cooler, né, que a gente chama dessa ponteira, está alto, bem geladinha mesmo, pode ficar seguro que você vai estar com uma sessão protegida. E a forma desse disparo, a forma de entregar esse laser na pele também, a velocidade com que ele é entregue, né? Hoje, a gente já fala de lasers de nanosegundos, picos segundos, que são lasers muito rápidos, então o dano da derme, que a gente fala, da epiderme, quase que não existe e cumpre com a sua função ali. A pele não sente tanto, né? Exatamente. Ele traz um impacto forte, mas num tempo de pico, que é menor que o nano ainda, e aí não danifica o tecido, é isso? Exatamente. Ótimo, legal. Bom, eu acho que a gente desistificou as maiores dúvidas, né, Dani, sobre a depilação laser para pele negra, né? Explicamos para a nossa audiência, para buscar empresas que estão com tecnologias de ponta hoje no mercado, trazendo essas novidades, né? E que tenham prática clínica, né? Que possam atender essa pessoa e não simplesmente falam assim, não, depilação laser não serve para você, porque acaba ficando esse mito, né? Que depilação a laser, para pele negra não funciona. É porque algumas clínicas não têm tecnologia para atender essa pessoa. Eu acho que aí tem que ficar bem claro. Tem que falar assim, olha, nossa tecnologia não atende você. Existem outras clínicas que atendem você com tecnologia e com eficiência, né? Exatamente. Perfeito. É isso. Gratidão, Bruna. Gratidão, Daniel. Pessoal, gostaram do nosso vídeo? Ficou interessante? Ficou alguma dúvida? Talvez a gente não conseguiu falar sobre tudo, mas se você ficou com dúvida, deixa no comentário, eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Um beijo.